A Cavaque Silva visita hoje a zona do Alqueva. O programa começa às 9h com Cavaque Silva a sobrevoar a barragem do Alqueva e infraestruturas da zona de influência a bordo do helicóptero da Força Aérea Portuguesa. Às 10h15 o Presidente da República aterra na base aérea 11 de Beja para se deslocar depois às 10h55 para o canal de Ferreira do Alentejo, local onde se encontrará com José Pedro Solema e em que o Presidente do Conselho de Administração de Ea Dia irá explicar a Cavaque Silva a infraestrutura e mapa da zona de influência de Alqueva. A Associação Nacional de Municípios Portugueses defende uma contenção fiscal no próximo ano. Este foi um dos princípios da proposta da Associação no âmbito da preparação do Orçamento de Estado para 2016. O responsável adiantou que um dos princípios da proposta para o Orçamento é não haver um agravamento dos impostos que sobrecarregam os cidadãos e as empresas, mesmo aqueles impostos cuja coleta constitui receita municipal. O Bloco de Esquerda vai entregar esta quarta-feira, às 15h, no Tribunal de Beja, a sua lista de candidatos pelo Distrito nas eleições legislativas de 4 de Outubro. A lista do Bloco em Beja será encabeçada por Mariana Iveca, de 61 anos, técnica de Segurança Social e atualmente deputada. Seja com um professor de Deputal威nia de Municípios Portugues, na Universidade da Viajeira de Mariana Iveca, e da sua lista de candidatos pelo Distrito nas eleições legislativas de 11 a 10? Obrigado.